Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada Tá eu aqui novamente com mais um Cabrito Montez E incrivelmente novamente fazendo de novo essa apresentação Sim, eu fui propositalmente redundante no de novo, de novo, de novo Porque já deve ser a sétima ou oitava vez que eu estou tentando fazer o vídeo Do nosso American Control e os caras quitam porque não aguentam anulas Os povo não gostam de anulas no Modern Só porque Remand, Snap Remand, Manalik, Control Comando Críptico, Spearsner Poxa amigão, faz parte do Modern, mas não quita Pelo amor de Deus, deixa eu te ouvindo e gravar o vídeo até o fim Enfim Depois desse desabafo aí Eu só preciso contar que a gente fez uma alteração nesse deck Com relação ao vídeo anterior Que era contra aquele híbrido de Escape Shift e Splinter Twin Não sei se vocês lembram daquele mini Primer que eu coloquei Eu disse que eu não me sentia muito confortável de jogar com duas Lightning Helix só Eu peguei e coloquei uma mais e tirei um Shadow of the Obst Que eu acredito que vai ser mais útil dessa forma Bem, vamos pra esse jogo Perdi a rolagem pra variar Tio Vini só perde a rolagem, nunca a vi Eu comecei uma mão que não tá ideal pelo fato da gente não ter vermelho Mas eu tenho um draw aqui e eu vou dar chance pra ela Até porque a gente tá no draw também Vamos ver Caramba, ligou pra 5 Keepou E vamos pro Rock'n'Roll Bloodstained Mire O que é que será que temos aqui? Seria muito sonho meu pedir pra ele não usar agora Usar só no outro turno Mas ele vai usar O Shadow of the Obst Vai acabar com a graça dele Um Stomping Round Vamos ver o que é o deck A gente vai zoar com ele agora Shadow of the Obst Vai ser uma coisa muito engraçada Que vai rolar agora Não, ele não estourou, cara Pô, eu tava quente Eu tinha que colocar esses caldos internos pra começar a Porar Mas... Sim, eu vou por Estoura a Fete, amigo Isso Estoura a minha primeiro Bota o Misty Não virada E vamos fazer você perder essa Land Uma Land você vai perder Isso é muito engraçado de fazer Nossa, quanta Fete, meu velho Você gosta mesmo de Fetes E eu até agora E eu até agora não sei que deck que é Cara, tá com 60 Stomping Rounds Muitas montanhas Muitas festas, muita festa e nada de jogar alguma coisa Vamos de Colonage agora aqui Caraca Ah, vamos começar Vamos começar A fazer merda Vamos comprar uma cartinha Só pra gente ir sacando o que que é Eu tô com uma mão chata, cara Pra caramba contra ele Esse cara tá com o Escape Shift, será? Ah, não sei O cara não está fazendo nada Nós estamos já em altos turnos Turno 6 e ele não fez nada Então vamos agredindo, né? Se for o Escape Shift, pelo menos aí eu tô ganhando vida Atrasando o combo dele E até agora não descobriu o que é o deck do cara Olha É o deck de Kim Fiend Da hora a vida, amigão Não, você não vai usar Ah, meu Deus Mais um cara que vai quitar Pô Ah, mano Desculpa aí, cara Ah, é raio na vida E vamos acabar com esse primeiro round logo Bem, primeiro jogo contra Um Kim Fiend Que a gente descobriu agora E vamos para o Game 2 Cara, esse deck costuma ser rápido Que o cara zicou demais 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 Eu vou colocar Celestial Purge Eu vou colocar Ingram of Gods Eu vou colocar Dispel O que que nós vamos tirar? Nós vamos tirar Remand Apesar de ter sido a coisa mais linda do mundo Nós vamos tirar Shadow of Doubt E o deck Ele é rápido Como eu disse para vocês Ele costuma ser rápido Eu vou tirar um Comando Críptico Ainda vou manter esse Inservelation com ressalvas Ahn E um Veredito Porque a gente consegue controlar relativamente bem Os spots que ele tem Vamos lá Game 2 Contra Kim Fiend Descobri nos últimos segundos Que o deck do cara não Kim Fiend Nossa mão está razoável Por causa do Celestial Purge E Peth Nós vamos equipar Vamos com as FET dele Agora ele vai moer de FET Feast Spear Era assim que o deck era para ter funcionado E o cara zicou demais no primeiro turno Nós vamos baixar a colonia E eu acredito que ele não vai conseguir matar A gente agora Apesar do deck dar toneladas de dano Ele ainda não vai conseguir matar a gente tão rápido Nível Magos Ok Vamos lá Não precisa de len de vermelho agora Seria tão legal O duro é que ele tem Apostate Blessing Be right back Ou seja Ele vai voltar daqui a pouco Vocês podem perceber agora que são 2h34 da manhã Eu juro por Deus Eu estou desde a meia noite e meia Tentando gravar esse vídeo de kiters É que na raiva eu apaguei quase todos eles Mas eu deveria ter feito um compilado de nego quitando Ia ser bem divertido assim Apesar que eu acho que eu tenho os vídeos ainda Eu não tenho áudio O áudio eu tenho certeza que eu quitei Eu peguei a palha Quitei Estou com o kit na cabeça Eu apaguei E agora o cara não quita mas também não joga né Ah lá Be right back Eu falei ok Estamos esperando a boa vontade do cara aí Voltar Que beleza não É a parte boa dele demorar assim Que a gente pode conversar né Não que vocês estejam aqui Esperando um vídeo Vocês estão querendo ver jogo né Enquanto o tio gordo babaca que continua falando Mas o tempo dele está correndo né A parte boa No mal tem tempo Apesar de ter perdido muito rápido na anterior Não jogou nada Ah e nada do cara voltar Nada do cara voltar Nada do cara voltar Eu vou ser legal Eu vou acelerar essa parte Ou não né Ah lá ele voltou Vamos ver O que o garoto vai fazer Baixou outra Swift Spear A gente deixa ele atacar com todo mundo Se ele Pumpar um Eu mato Não foi o caso Então enquanto está tomando de pouquinho em pouquinho A gente deixa Fete Ou len de vermelha Por favor Vamos lá Não é Ahm Três Seis Sete Oito Então é o seguinte A gente vai baixar o Snapcaster Na unha mesmo Para defender Ele está com três manas Ele não Sem que ele não consegue me dar quinze dano Eu acho Bem o cara mais ameaçador é ele Eu defendo ele Para quem não conhece Nive Magos É Muito se especulou com ele Muito se especulou Porque ele ganha Ah lá Ele colocou um marcador nela Mas as bichinhas ganharam Marcadorzinhos Bacana Perdi meu Snapcaster Mas pelo menos Eu não levei mais pancada Galerinha Sem lane Fica complicado Eu consigo usar um Celestial Purge E um Path É tempo que a gente ganha Ele está com três cartas na mão Uma outra monja O que é péssimo Cara Eu vou tentar dar Péssimo numa monja Tomara que ele dê a Postate Blasting nela Ou mesmo Vines Daí eu mato Nive Magos Com Celestial Purge Olha lá Usou Vines Cresceu todo mundo E em resposta Essa pilha está me atrapalhando Eu dou Celestial Purge No Nive Magos Eu só não entendi por que ele não deu com o Kicker Se ele tem mana sobrando Ele já me matava Apesar que também Eu já estou com 11 dele Ele não consegue me dar mais dano que isso Uma carta só Ele vai me dar mais três Ele não vai me matar não Vai sim Vai sim Ok Levamos porrada Vamos para o Game 3 He he Contra aqui o Defend Sabe aquele Veredito Supremo que eu tirei? Eu volto ele Explosivos para um Eu acho que é só isso Preciso tirar duas cartas Kirano sai E provavelmente Não Vou voltar com outro comando Para virar Sai Antivírus E Eu vou tirar um Dispel E um Dispel Snare Aliás Eu vou tirar os dois Dispel Vou voltar a Dispel Snare Não Eu não vi Mágicas de custo 2 Vai ficar os Dispel Indecisão Oh Indecisão Vamos lá Game 3 Contra Kune Fend Esse deck que você vê Com as manas certas Ele é muito fácil De dar Disrupt Porque a teoria dele É bem parecida Com a do Infect Porém o Infect Precisa bater mais rápido Aliás O Infect Bate mais rápido Qual que par Vamos lá Tosse maldita Uau Foil Que bonita Vai para uma Swift Spear Não Nive Más O certo É matar esse cara agora Antes que ele crie filho E quer saber É isso que eu vou fazer Deixa que morra Não vai ter possuo do Blessing Para te salvar agora Só que se ele tiver Swift Spear Ele vai começar a me complicar Porém eu acredito que ele não tem Senão ele teria baixado no primeiro turno Ou não né Ali entra com duas Swift Spear Aqui é o Infect Ok Eu vou baixar essa Steam Vents Virar Vai economizar vida Vai economizar vida Deixa ele me atacar Que eu vou baixar o Snapcaster Daí para Daquele bloco maroto Tá que ser um Probe Ok Vamos ver se ele vai atacar da mesma forma Ele vai ter que ter um Removal Ou alguma coisa que dê proteção No caso O Apostate Blessing A Bot Vamos lá Qual foi a carta Um outro Que eu entendi Entra o Snapcaster Tô blocando amigão Legal Snapcaster maroto Matou o King Fiend Eu realmente não esperava que ele matasse Mas Que ótimo que ele matou Legal que esse Abote também tem Prover Isso é uma ótima aquisição para esse deck Ele tem quatro cartas Não estou bloqueando Não estou bloqueando por enquanto É Agora É a hora de ver se ele tem Apostate Blessing ou não Vou começar a bater nele Vou exilar esse cara Não é o cara ideal Mas Ele enche o saco também Vai amiguito de proteção Deu Vines Não tem problema Perdi só um Vines aí Bato ou não bato? Bato Enquanto está dois Está valendo É um Lightning Bolt A pergunta é Será que ele tem outro Vines na mão? Eu não vou arriscar Eu vou dar uma nula normal Quietinho No Lightning Bolt Eu não vou arriscar o comando Porque o comando vai virar mais criaturas Quando tiver meio suar meu negócio Vamos ver se ele vai fazer mais alguma coisa marota Vamos ver se ele vai fazer mais alguma coisa marota aí Eu tenho mais um Remain de casa Coisa fida Ele optou por não pagar três Quer dizer que ele deve ter alguma proteção Ele não quer perder essa criatura Três cartas na mão Três cartas na mão Eu queria muito que ele baixasse Eu vou usar o comando agora Vira esse cara aí Não vai tacar nada não E vê Celestial Bird Que bonito Agora minha pergunta é a seguinte Eu vou baixar ela desvirada Para dar recapitular nesse comando clíptico Nós vamos ganhar o Snapcaster Ele vai ter que usar um Burning nesse Snapcaster Plano de batalha Próximo turno Snapcaster dando flashback no comando clíptico Ótimo Eu deixo entrar Uma hora que ele tenha mais uma Aí vai ficar bonito Passe para a fase de combate Nossa Por favor espere um segundo O cara espirrou Ok amigão Saiu um ranho voando no seu nariz A gente espera A gente é bacana Ai pode Temur Battle Rage Ok O que faz Temur Battle Rage Dá Double Strike E Trample Se ele tiver quatro ou mais Ok Olha que legal Que o tio vai fazer Olha que legal Que o tio vai fazer Ah Tap out Draw Card Vai ficar perfeito Agora tinha que vir um Tectonic Não veio Ah Bem Acho que nós ganhamos Não ganhamos Não ganhamos ainda Por um detalhe técnico Se ele mataram Dos Snapcasters Não a gente ganhou A gente ganhou A gente ganhou Ele mostrou a mão Inclusive até aqui Olha lá A mão dele Não tinha como ele ganhar É isso aí pessoal Valeu Consegui gravar Obrigado Todo mundo que assistiu aí É isso aí Tchau 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 Tchau